Novos medicamentos que aumentam a chance de cura para quem tem hepatite C passam a ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o governo, 30 mil pessoas serão atendidas com o novo tratamento no período de um ano. As duas primeiras caixas dos novos medicamentos contra hepatite C foram entregues para uma paciente nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Vou ter a minha saúde de volta, vou ter minha alegria de volta, eu vou ter a minha esperança de volta, eu e toda a equipe de hepatite C. Esta médica e professora da Universidade de Brasília avalia que os novos remédios são uma evolução em relação aos anteriores. Os pacientes vão levar comprimidos para casa, então ele não precisa mais ir ao posto, ir ao centro de saúde e tomar a medicação injetável e um período de tratamento de 3 a 6 meses. Então é uma revolução. 11 mil pacientes estão cadastrados junto ao Ministério da Saúde para receber os novos medicamentos contra hepatite C. A escolha desses pacientes seguiu uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, já que todos têm um grau mais avançado da doença. Mas a expectativa é que a lista de pacientes aumente. O Ministério da Saúde investiu ao todo R$ 1 bilhão na compra de 30 mil medicamentos. O Grupo Esperança, a associação da Baixada Santista, que reúne 6 mil portadores de hepatite C cadastrados, aprovou a distribuição de graça dos novos medicamentos pelo SUS. O Ministério da Saúde fez uma negociação super importante, pagando 10% apenas do preço praticado no restante do mundo. Hoje o Brasil até se torna uma referência no tratamento, porque incorporou a distribuição pelo SUS desses novos medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, existem no Brasil 120 mil casos confirmados de pessoas com hepatite C. E a doença mata cerca de 3 mil pacientes por ano. Números que levaram o ministro a classificar a oferta dos novos medicamentos no país como revolucionária. É verdadeiramente um tratamento revolucionário que estamos introduzindo hoje aqui no Brasil, através do Ministério da Saúde, que eu equiparo esse momento histórico que nós estamos vivendo àquele lá atrás, quando nós iniciamos o tratamento da AIDS, com os antirretrovirais daquela época. Porque nós temos, só para dar uma dimensão, aproximadamente 700 e poucos mil pessoas portadoras de AIDS e devemos ter aí 1 milhão e 400 mil pessoas portadoras de hepatite C. Os medicamentos já foram enviados ao Distrito Federal e a partir do próximo mês começam a chegar em outros estados. A hepatite C é causada por um vírus e pode levar a cirrose hepática, ao câncer de fígado e até mesmo à morte. A doença é transmitida pelo contato com o sangue contaminado, como em transfusões.